Música A Tua palavra em mim Quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o Teu grande amor Teu grande amor De boas noites eu sei que passarei Mas vitórias em Teu nome alcançarei Por isso em Teu caminho viverei Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Amados irmãos, queridas irmãs A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor Presidente do Ministério Pão da Vida Com sede nacional na cidade de Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Amados irmãos e irmãs A mensagem desta manhã vai falar do Deus fiel que nós temos A mensagem vai falar da fidelidade Do amor de Deus Vai falar que nos momentos mais difíceis da vida Deus tem sido nosso para raio Para tempestade Acalma amar Segura as dificuldades O nosso Deus é Deus tremendo É Deus poderoso É Deus que tem guardado a cada um de nós Debaixo da sua santa e poderosa mão Que essa mensagem possa trazer o seu coração A paz que você busca A paz que você almeja Amados As mãos de Deus está assim Nos guardando Nos dando livramento Protegendo o nosso dia Protegendo a nossa família Guardando debaixo da potentosa mão de Deus Todas as pessoas que nós amamos Nós devemos viver alegres Felizes A palavra do Senhor diz Que nós devemos nos regogizar Regogizai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças a Deus Eu, você Nós não podemos dar graças a Deus Somente nos momentos de felicidade De alegria, de bonança não É em todos os momentos Porque tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus É nos momentos mais difíceis Nas horas tristes É quando a dor bate a nossa porta Que nós temos que ter O nosso Deus ao nosso lado Louvando, adorando Sabe por que, amados? Porque Jesus Ele habita no meio dos louvores Amar a Deus É ter a direção dele Para as nossas vidas Regogizai-vos sempre E orai sem cessar Em tudo dai graças a Deus 1 Tessalonicense 5,16,18 Vai falar exatamente isso Que nós não podemos desistir Daquilo que Deus tem Para as nossas vidas Quer dizer então Que eu vou ser crente Somente nos momentos de alegria? Não Eu preciso ter a palavra de Deus Ele porém respondendo disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Aleluia Mateus capítulo 4 Versículo 4 Diz que É da palavra que sai da boca de Deus Que nós temos a direção Das nossas vidas É nessa palavra Que nós temos que nos apoiar Quantas lutas Quantas dificuldades Passamos na vida E vamos ficar aqui Só gemendo Só chorando Não Vamos agradecer Porque tudo tem um propósito Debaixo deste sol Debaixo da potentosa mão de Deus Tudo tem a direção Do nosso Deus E a direção do nosso Deus Era para Para que sejamos fortes Corajosos Para lutarmos Desta vida Buscando sempre A direção do Espírito Santo De Deus Que habita em mim E habita aí No seu coração Não viva De cabeça baixa O inimigo Quer você Triste De cabeça baixa Para você olhar Somente para baixo Para você não ver Sabe o que? A glória Da vida do crente Esperando Jesus Vir rompendo Esse sol Romper Nesses céus Para vir buscar O seu povo É o inimigo Não quer isso não Porque ele sabe Que ele não vai subir E ele não quer Que nós tenhamos Essa esperança Esta vívida Esperança De subir aos céus Nos braços Nos braços de Jesus Mas é isso É exatamente isso Que está proposto Para mim Para você A salvação A vida eterna Sabe o que é Que você deve fazer Quando os problemas Da vida surgem? Agradeça a Deus Diga Pai Eu agradeço Deus Porque eu sei Deus Que o que está acontecendo É para a glória Do teu nome Eu sei Deus Que o que está acontecendo É porque o Senhor Quer me dar vitórias Eita glória Nós temos que acreditar Em tudo aquilo Que Jesus Cristo Tem dito ao meu E ao seu coração Nós precisamos disso Meus amados Deus manda o povo Dele marchar Está escrito Na sua santa palavra Josué capítulo 1 Versículo 9 A palavra diz Não fui eu Que ordenei a você? Deus está perguntando Para Josué Não fui eu Que te mandei? Seja forte E corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde quer Que você andar Deus está dizendo Onde você for Seja onde for Eu estarei com você Ele está dizendo Não temas não Marche Aleluia A ordem é para marchar A ordem é para caminhar Nós precisamos entender Que tudo aquilo Que Deus quer É que nós venhamos Depender dele E ter a certeza Que ele cuida De cada um de nós Olha a palavra de Deus Dizendo que Todo aquele que deixa Tudo nas mãos de Deus Eventualmente verá As mãos de Deus Em tudo É meu irmão Quem deixa tudo Na mão de Deus Vai ver a mão de Deus Em tudo Por quê? Porque você deu legalidade Porque você abriu espaço Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus fiel Irmãos Vá em frente Vá em frente Ciente de que o Senhor Te dará vitória Porque ele sabe Que você deseja isso O que alegra O coração de Deus É saber que você quer Senhor Eu quero depender do Senhor Senhor Eu quero sim Temos que ter um coração Humilde Para entender O trabalhar de Deus Em nossas vidas A palavra do Senhor Vai dizer em Mateus 5,3 O Senhor Jesus disse Bem-aventurados Humildes de espírito Porque deles É o reino dos céus Era a palavra de Jesus Cristo Dizendo que Bem-aventurados São aqueles Que não são soberbos Que não são orgulhosos Que não buscam As pompas para ti Não, não busque não Não busque ser reconhecido Deixa que o Deus Que te vê Te honrará em público Aleluia Ele aqui Te honrará em público Ele é um Deus tremendo Glórias a Deus Ele é o Deus Que tudo pode Agora nós vamos Fazer uma oração E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que Ele nos sustente Com a sua potentosa mão Vamos pedir a Ele Que seja O nosso Deus Em todos os momentos Da vida Que Ele nunca Nos deixe só Pois nós precisamos Da mão potentosa De Deus A nos guiar A nos guardar Vamos orar irmãos Fale com Deus Orando esta oração Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Sem Ti nada Somos Deus Sem a Tua presença Nada podemos fazer Queremos sentir A Tua mão poderosa Nos sustentar Senhor Senhor a guiar Os nossos passos E caminhos Pai Paisinho querido Deus amado Olha com Teu olhar Cheio de misericórdia Para o Teu povo Deus nós colocamos Nesta manhã Diante dos Teus olhos Da Tua misericórdia Do Teu amor Colocamos Senhor Todos os Teus filhos E filhas Que estão enfermos Doentes Sentindo dores Colocamos os que estão Senhor Nas UTIs Nos hospitais Colocamos os desempregados Senhor Os abandonados Os tristes Colocamos as Tuas filhas Nas Tuas mãos Pai As Tuas filhas Que estão tristes Vendo os Seus casamentos Se acabar Oh Paisinho querido Olha para Tuas filhas Com a Tua potentosa mão E ordena a vitória Do Teu povo Deus Deus o poder é Teu Nós sabemos Que basta uma vontade Tua Para que as transformações Existam Basta uma vontade Tua Deus Para que as coisas Aconteçam Tire a tristeza Do olhar Dos Teus filhos E filhas Determina Deus A vitória Do Teu povo Em todas as áreas Enche-os Da Tua Santa E maravilhosa Presença Dá A Teu povo Deus Aquilo que Eles pedem Oração Deus Que olha para o Seu povo Com o olhar De bondade Estende 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 agora Por isso Por isso pedimos Pai As Tuas mãos Poderosas A abençoar Nossas vidas Pai Obrigado Senhor Obrigado pela Tua Misericórdia Obrigado Pai Muito obrigado Derrama Senhor Nas Tuas riquezas Sobre cada um Dos Teus filhos E filhas Amados Queridos De Deus A Pai De Senhor Jesus Deixe nos comentários O Seu pedido De oração Compartilhe Esta mensagem Esta oração Com mais vidas Mande para pelo menos Mais dez pessoas Por favor Em nome de Jesus Nos ajude Nos ajude A fazer a obra De Deus Até logo mais No almoço Dos moradores De rua E a noite No grande culto Que vamos ter Para a glória De Deus Na sede Da Pão da Vida Na rua Filipe Camarão Número 1200 Fiquem na paz Fique com o Senhor Jesus Por amor a mim A você Ele foi para a cruz Um grande abraço